Olá a todos, nesse vídeo veremos diferentes maneiras de se utilizar a câmera na linha do tempo. Usaremos o Sequencer para fazer cutscenes para o seu jogo ou exportar o vídeo para o PC renderizando. Para esse vídeo irei utilizar este ambiente que baixei da loja da Epic Games. Esse projeto faz parte dos conteúdos grátis do mês e recomendo que tirem tempo para irem lá e fazer o download desses produtos, pois podem ser bem úteis futuramente. Nesse vídeo vamos criar algumas cenas desse ambiente apenas utilizando câmeras e o Level Sequencer. Vamos primeiro criar um novo Level Sequencer. Nomear de estação de trem. E entrar. Vou logo alterar o modo de visualização para Cinematic Viewport. Ela vai ser bem útil. Para adicionar uma câmera é bem simples. Basta pressionar neste botãozinho aqui do lado com o formato de uma câmera. Dessa forma a câmera já entra com você dentro controlando o pivô. Ao criar a câmera aparecerá também essa seção Camera Cuts. Você pode criar várias câmeras, mas só serão válidas as que forem adicionadas aqui nos cortes. No momento só temos um corte que é proveniente dessa câmera que acabamos de criar. Entenderemos melhor mais para frente, na medida que formos adicionando mais cortes para essa cena. Junto com a câmera já vem algumas tracks padrões que podem modificar como o foco, a abertura da câmera, o campo de visão e o transform, que é a posição da câmera. Você já pode fazer alguns ajustes para definir a configuração inicial da câmera. Por enquanto vou só ajustar o campo de visão. E gravar um ponto. E nos detalhes da câmera podemos achar diversos parâmetros também modificáveis. E todos esses que tem um símbolo da chave é possível adicionar pontos chaves referente a essas propriedades na linha do tempo. No decorrer da série veremos vários exemplos. Existem diversas maneiras de manusear a câmera por aqui no Sequencer. Você tem a opção de controlar a câmera tanto por aqui dentro, controlando seu pivô, como você pode sair da câmera e controlar ela manualmente. Para exibir a câmera você tem que sair do modo do jogo, só apertando G. Dessa forma você também pode mover ela manualmente e ir adicionando pontos chaves. Ou você pode fazer os dois, se você usar múltiplas telas. É totalmente customizável para você ajeitar da forma que achar melhor. Para esse vídeo vamos ficar apenas dentro da câmera mesmo. Fica maior e prefiro controlar por aqui. Primeiro vamos definir um local inicial para a câmera. Vou deletar essa câmera e criar outra para repetir o processo. Antes eu dei uma explorada pelo mapa e marquei esses locais aqui. Então vou começar a gravação por aqui nesse corredor. Só escolhi uma posição inicial com a própria tela e clicar em criar câmera. E então podemos definir uma posição inicial com a câmera. Vou ativar um grid de sobreposição só para me ajudar a centralizar aqui. E se quiser reajustar o campo de visão é só criar pontos chaves por cima. Basta escolher uma posição inicial com a câmera e é só clicar em seu transforme. E para gravar a próxima posição é necessário mover esse marcador para o tempo desejado. Vou colocar no final, 5 segundos. E agora ir com a câmera para o outro local desejado. Ao gravar o ponto chave final, a engine fará toda essa transição automática. É igual com objetos. E farei uma pequena alteração no campo de visão também. No começo estará mais fechado. E no final estará mais aberto. Vamos ver. E você pode ir sempre corrigindo, gravando pontos chaves por cima. Mas é isso, fizemos o primeiro corte de 5 segundos. Vamos fazer mais e entender melhor sobre essa seção Camera Cuts. Bom, você tem a opção de gravar vídeos individuais e juntá-los posteriormente com algum software de adição. Mas se quiser, você pode juntar as gravações em sequência aqui mesmo pelo Sequestra. Vamos adicionar mais câmeras e entender. Vou continuar usando esse mapa no decorrer dessa série. Vamos dar uma vida a essa estação de trem. E vamos adicionando mais cortes na sequência com o tempo. Primeiro vamos estender o tamanho da duração total dessa gravação. Vou aumentar para 10 segundos. Agora podemos criar outra câmera para adicionar aqui nos cortes. Vamos antes sair de dentro dessa, clicando nessa sua câmerazinha. E para adicionar outra câmera é do mesmo jeito. Escolha uma posição inicial com sua própria tela. E é só clicar em Adicionar Câmera aqui. Como eu quero que a gravação dessa câmera aqui seja logo após o primeiro corte. O ponto inicial dela tem que ser logo após o final do corte anterior. Então temos que começar a gravação no segundo 5 em diante. E é isso, vou logo ajustar o campo de visão para deixar mais aberto. E gravar um ponto-chave inicial para essa segunda câmera. Antes de definir o local final para a câmera, vamos antes mover a marcação para o tempo final. 10 segundos. E com a câmera, vamos apenas fazer a movimentação lateral assim. E gravar esse como o local final. E pronto, fizemos o segundo corte. Vamos ver. Antes de adicionar essa filmagem na sequência de cortes, é preciso colocar esse marcador no momento certo, que é 5 segundos. Dessa forma, quando adicionar, vai começar exatamente a partir do 5. Só selecionar a câmera 2. Certinho. E para visualizar as câmeras em sequência, é só clicar nessa camerazinha do Camera Cuts. Vamos ver. Vamos ver. E é isso, já podemos parar por aqui. No decorrer dessa série, adicionaremos mais cortes a essa sequência. Vamos dar mais vídeo a essa estação de trem, adicionando pessoas, partículas, sons, vibração de tela. E veremos ainda mais técnicas de animações. Muito obrigado por assistir. E qualquer dúvida, fiquem à vontade na seção dos comentários. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, 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 tchau.